Olá, vamos ver como fica o tempo nessa quinta-feira, 3 de novembro de 2022. A gente observa na imagem de satélite, principalmente sobre a região nordeste, áreas do sudeste e também da região norte, bastante instabilidade nessa região. Nessa faixa aqui do nordeste e do sudeste, tem uma frente fria que está avançando sobre a região e ajudando a canalizar esse ar mais quente e úmido que vem da região norte, intensificando essa nebulosidade e as chuvas, onde nas últimas 24 horas já tivemos registros superando os 50, 60 milímetros pontualmente aqui em áreas de Minas Gerais e 100 milímetros em áreas do Rio de Janeiro e acima de 80 milímetros em pontos da Bahia. Na região norte também, principalmente ali sobre o norte do Pará, Roraima e áreas do Amapá, com algumas instabilidades já nessa manhã de quinta-feira. Já nessa faixa centro-sul e oeste do território brasileiro, tem essa massa de ar fria e seca que vem logo atrás dessa frente fria, deixando aí o céu com poucas nuvens, temperaturas muito baixas, onde na manhã de hoje a menor temperatura foi na casa de 1,5 em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, e em outras áreas do território brasileiro com temperaturas muito baixas na manhã dessa quinta-feira. No decorrer do período, toda essa faixa centro-sul e parte da região norte, com pouca nebulosidade e sem chuvas, principalmente associada a essa massa de ar fria e seca, deve permanecer durante todo o dia. Atenção voltada principalmente para o estado da Bahia, norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, áreas do interior do Piauí, Maranhão, sul do Ceará, oeste de Pernambuco, onde essa frente fria associada ao calor também e à alta umidade dessa região poderá intensificar essas nuvens e as chuvas, podendo ocorrer volumes mais expressivos no decorrer do dia. Na Bahia, principalmente sobre o litoral baiano, chegando até a região do Recôncavo Baiano, e a capital Salvador, podendo chegar a acumulados mais significativos no dia de hoje. Na região norte, toda essa faixa mais ao norte da região, desde o Amazonas, passando por Roraima, Amapá, norte do Pará, pontualmente aqui no norte do Tocantins pode ocorrer aquelas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, com alguns acumulados mais significativos entre o Pará e o norte do Amazonas. Nas áreas mais ao norte do Nordeste, ali entre o norte do Ceará até o litoral da Paraíba, as chuvas são mais fracas, pode ocorrer pontualmente em algumas áreas. Em relação às temperaturas, já começa a ter uma ligeira elevação, principalmente na região centro-oeste, onde as temperaturas já começam a se elevar, chegando a máxima dos 36 graus em áreas aqui da região norte e 32 na região centro-oeste. Já na região nordeste, principalmente ali sobre o Ceará, Rio Grande do Norte, chega na máxima dos 37 graus, o que irá intensificar esse calor, esse abafamento poderá intensificar essas chuvas, principalmente aqui no interior da região. Já na região sudeste, as temperaturas máximas ficam na casa dos 27 e 28 graus, ainda sob a influência dessa massa diafria, causa esse declínio na temperatura, principalmente sobre a região sudeste. Já na região sul, as temperaturas continuam mais baixas, chega na casa dos 23 graus. Música 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 Música